E para fazer esse projeto, eu vou usar essas três garrafinhas de vidro. Vou usar essas daqui pequenininhas de tafmane mesmo, mas vocês podem usar outros tipos de garrafa. Vou iniciar aqui o trabalho retirando esse rótulo e as minhas garrafinhas vão ficar assim. Nós também vamos tirar a tampinha e esse anel que fica envolto aqui do gargalo da garrafa. Feito isso, a próxima etapa agora é colocar as bexigas aqui e revestir a nossa garrafinha. É uma ótima ideia, pois assim, economiza muito. Em vez de você pintar, você reveste a garrafinha com a bexiga e fica incrível, parece que foi pintado. Para ficar com um bom acabamento, como a minha garrafinha é escura, eu vou colocar duas bexigas. Mas se sua garrafinha for clara, às vezes nem precisa. E aqui eu repeti o processo, vou colocar aqui o biquinho da bexiga para dentro e já está pronta a minha garrafinha. Veja só como ficou linda. E eu fiz esse mesmo trabalho de colocar as bexigas nas outras garrafinhas, duas vezes, tá? Duas bexigas em cada garrafinha. E eu achei essa ideia bem econômica, pois assim, a sua garrafinha fica linda, parecendo que foi pintada. E ninguém disse que você fez o trabalho assim, usando bexigas. Às vezes, as sobras de bexiga que tem das festas. É uma ótima dica aí para fazer esse trabalho. Aqui as iniciais do nome, eu recortei essas letrinhas da internet, tá? Recortei o B e o J, que é o nome das minhas filhas, Júlia e Beatriz. E recortei esse coraçãozinho. A medida aqui desse coração tem mais ou menos 6 centímetros por 6 e as letrinhas também, tá? Mas aí vocês podem fazer de acordo com o tamanho da sua garrafa. Se a garrafa for maior, as letrinhas podem ser maiores. Vocês também podem colocar as iniciais do nome de vocês, nome dos seus filhos, entre outras ideias. Aí vocês podem estar utilizando também rótulos de personagens, no caso, se vocês forem usar para a festa. Eu vou usar também esses espetos de bambu de 18 centímetros. Vou pintar eles com tinta PVA branca e vai ficar assim. Para unir aqui as garrafinhas, eu vou usar uma fita de cetim branca e vou dar um laço aqui em volta das garrafinhas. Mas vocês podem usar também fitilho, outras coisas, tá? O legal é que eu apertei bem aqui, ficou bem juntinho as garrafinhas. Observe que eu levanto elas, ó, elas não soltam. E eu achei que só assim ficou simples aqui a parte da garrafa. Então, eu vou dar um acabamento usando pedrinhas autocolantes, que serão essas daqui, ó. E aqui eu colei por toda a volta aqui da parte de cima da garrafinha. Eu achei que ficou bem mais bonito. Colei também aqui na lateral da fita de cetim, dos ladinhos. E agora é só encaixar os palitinhos com as iniciais do nome das minhas filhas e o coraçãozinho no meio. E esse trabalho vocês podem usar também para a festa de casamento, como centro de mesa. Festa infantil, pode colocar em vez das iniciais o nome da criança, pode colocar o rótulo do personagem. Gente, vocês podem criar aí, recriar essa ideia, que eu tenho certeza que vai ficar show também para a festinha de vocês. Ou até mesmo usar para a decoração da casa de vocês. No caso, esse trabalho eu vou usar para decorar aqui o quartinho das minhas filhas. Para começarmos o nosso trabalho, nós iremos utilizar uma garrafinha de vidro. Retire esse rótulo que fica. Eu, no caso, irei utilizar uma garrafinha de tafimãe. Recorte também esse anel da tampa. Para fazer as rosas, recorte o EVA nessa medida. Arredonde as pontinhas e, em seguida, enrole. Para realizar a colagem, nós iremos utilizar a cola instantânea. Separe quatro pétalas e enrole uma nas outras, igual eu estou fazendo no vídeo. Quero aproveitar e te convidar para se inscrever aqui no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Pois assim, toda semana você irá receber um vídeo novo. E se você gostar do vídeo, deixe o seu like. Aqueça as próximas pétalas e modele elas com os dedos, igual eu estou fazendo no vídeo. Para essa parte do trabalho, você também pode utilizar um ferro de passar. Utilizando novamente a cola instantânea, nós iremos colar as pétalas no botãozinho que nós fizemos inicial. Lembrando que, para fazer a rosinha, nós iremos utilizar 12 pétalas, sendo quatro para o botão e o restante para fazer a nossa rosinha. Olha só que lindo que fica! Nós também iremos utilizar uma bolinha de isopor com essas medidas. Aqueça o EVA e envolva o EVA na bolinha de isopor, igual eu estou fazendo no vídeo. Para realizar a colagem, utilize a cola quente. Cole com a cola quente o EVA na bolinha de isopor. Após realizar a colagem, a nossa bolinha ficará assim. Encaixe a garrafinha para fazer a marcação e, utilizando uma tesoura, recorte essas partes que ficou com a marca da garrafa. Após recortar, encaixe a garrafinha na bolinha de isopor. Para forrar as nossas garrafinhas, nós iremos utilizar bexiga tamanho 9. Abra bem a bexiga e realize a colocação da bexiga na garrafinha. Eu irei utilizar duas bexigas para forrar a garrafinha. Para garrafinhas transparentes, uma bexiga só é suficiente para revestir. Nós também iremos colar com a cola quente a garrafinha na nossa bolinha de isopor. Para colar as rosinhas na nossa bolinha de isopor, você pode utilizar a cola quente ou a cola instantânea. Realize a colagem delas, uma bem do ladinho das outras, para que não fique nenhum espacinho entre elas. Lembrando que eu utilizei um total de 40 rosinhas para fazer esse trabalho. Olha só que lindo que está ficando! Colando as últimas rosinhas, olha só como ficou! Agora nós iremos decorar com pedrinhas autocolantes. Nós iremos decorar do meio para baixo e na parte de cima nós iremos colar também uma tira de pedrinhas autocolantes. Essa parte que ficou do meio em branco, você pode colocar o nome da pessoa ou a inicial do nome. No caso de casamento, as iniciais. Ficou pronta a nossa topiária! O que vocês acharam? Quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários, hein? Pessoal, vocês podem utilizar em casamentos, festas infantis, noivados, bodas, entre outros. Vocês podem usar outros tipos de garrafinha de vidro. Eu vou começar retirando a tampa. Esse rótulo também eu vou retirar. E depois, por último, eu vou retirar também esse anel que fica aqui na parte de cima. Com o auxílio de uma tesourinha, eu vou recortar ele e facilmente eu vou retirá-lo. Já a próxima etapa é fazer o revestimento da garrafinha com a bexiga. Você vai virar assim a garrafa e depois você vai esticar a bexiga antes de colocar na garrafinha. Depois é só vestir a garrafinha com as bexigas. Eu vou usar duas bexigas. Essa bexiga é número 7, tá? O tamanho dela. Mas se for uma garrafinha maior, o ideal é até a número 9, pois ela é um tamanho maior. Aqui eu vou ajeitar a parte do bico para ela poder ficar em pezinha. E vou fazer a mesma coisa, esticar a bexiga e revestir novamente a garrafinha. Dá um aspecto de pintada. A garrafinha fica muito lindo mesmo esse trabalho feito assim, com as bexigas. E fica bem mais fácil do que pintar, né? E é bem econômico, pois a bexiga você pode comprar várias e revestir várias garrafinhas assim. Aqui eu revesti a azul e a outra garrafinha eu revesti na cor rosa, pois eu vou fazer dois trabalhos. Aí vocês vão pegar o rótulo da imagem que vocês querem. No caso aqui eu peguei um ursinho da internet, imprimi e colei três camadas de EVA. Eu também vou revestir um palito de churrasco com EVA com glitter. Vou usar a cola instantânea, tá? Para fazer a colagem, mas vocês podem usar outros tipos de cola. Esse adesivo, se caso vocês gostarem, eu imprimi no Google Imagens. Basta colocar lá o ursinho para achar de bebê que vai aparecer várias opções de rótulo para vocês imprimirem. Aqui já está o meu palito revestido. Depois eu vou colar aqui na ponta, na base aqui do palito, o meu rótulo. Eu também fiz outro rótulo aqui, colei no palito, só que da princesinha Sofia. E olha só como ficou lindo. Nós também vamos usar dois raminhos de flores artificiais. Eu escolhi dois raminhos aqui nessas cores. Um na cor mais clarinha e outro na cor lilás. Essas pérolas autocolantes eu vou colar aqui no bico aqui da garrafa. Nessa parte aqui onde vocês estão vendo que eu estou colando. E vou colar também na parte do meio. Vai ficar desse jeito aqui, olha só que gracinha. E também colei uma fitinha de cetim, um lacinho de cetim, para dar um charme. Esses lacinhos já que vem pronto, sabe? Que é bem baratinho. Uma dica é vocês colarem esse lacinho com fita dupla face. Fica melhor a colagem. Agora aqui eu já coloquei os meus palitos com o rótulo dentro da garrafinha. E é só ajeitar o raminho de flor que vocês escolherem. Pode ser só folhagem se vocês quiserem. Eu achei que ficou mais bonitinho com uma florzinha. Até o de menino também. Pois essa flor branca aqui é tão delicada. Ficou bem bonito. Aqui no outro trabalho eu vou colocar essas flores lilás. Com um pouquinho de folhagem. E ficou assim o resultado. Super delicado, super lindo. E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram dessa ideia? Querem ver mais ideias assim aqui no canal? Uma ideia super fácil e linda. Que eu tenho certeza que vai deixar a festinha de vocês incrível. Bom pessoal, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse trabalho. Deixe seu comentário aqui embaixo. Que com certeza eu vou ler e vou deixar um coraçãozinho para vocês. Quero agradecer a atenção. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!